Fala pessoal, olha só, o objeto 3 e o objeto 5 do PNLD já estão correndo, nós temos até o dia 17 de junho para escolher e por isso eu vim aqui hoje para mostrar para vocês como ter acesso a essas obras, já que a maioria delas não estão chegando nas escolas de forma física para nós professores. Então eu vou te mostrar uma forma de como acessar e ter todas elas na sua casa, no seu computador. Então vem comigo! Fala pessoal, professor Heldo com vocês e hoje nós vamos falar sobre as obras do objeto 3 do PNLD. Eu já fiz um vídeo contando para vocês o que são essas obras, por que existe o objeto 3 e o objeto 5, que são as duas que a gente vai escolher agora, até dia 17 de junho. 17 de junho é o último dia, então não perde tempo, você tem que correr atrás de entender essas obras, conhecer elas e saber o que você vai levar, como você vai se apropriar disso. Só que nós estamos com um problema, essas obras não chegaram nas escolas, pelo menos nas escolas em que eu conheço, as escolas com quem eu conversei, com o pessoal ali do Clube de Membros, ninguém teve acesso a essas obras. Então fica mais complicado. Não é a mesma coisa que aconteceu com as obras do objeto 2, por exemplo, que são os livros didáticos. Elas chegaram, né? Então a gente teve acesso a elas, foi mais tranquilo de escolher, apesar de a gente acabar não tendo recebido exatamente aquelas que a gente queria. Pô cara, de novo cara, pô... Porém agora no objeto 3, então piorou, a gente não tá sabendo quais são essas obras. Se você quer entender elas, então a primeira coisa que você vai fazer é dar o pause nesse vídeo, nesse momento, clicar aqui ó, nesse card que tá aparecendo aqui, tá? Clica nesse card e aí você vai assistir o meu vídeo que eu falo sobre o objeto 3 e depois volta aqui e vamos ver essas obras, como é que elas estão, vamos saber vocês como ter acesso a elas. Então bora pra tela do computador. Antes, eu quero o seu like. Vai aqui embaixo e dá o seu like, porque ajuda bastante a esse vídeo pegar mais engajamento pra mais e mais pessoas. Tem muito professor que não sabe como acessar isso, então se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo na área da educação. Sabe que aqui eu faço muitos planos de aula, eu trago pra vocês projetos, eu trago análise de livros, eu trago o que vocês quiserem. Muito bom. E qual é o site que a gente vai acessar? Bem fácil, pessoal. PNLD Objeto 3. Só isso. Não faz mais nada. Pessoal, esse aqui ó, não vão procurar editora por editora. Eu nem vou fazer um vídeo de cada editora, porque é bem mais complexo esse Objeto 3. São muitos livros, já expliquei no vídeo onde eu falo sobre ele, e algumas editoras têm alguns e não têm outros. As editoras não estão fazendo obras completas, todos os livros, todas as editoras. Então ficou difícil da gente entender. Bah, eu vou entrar no site lá da editora X, só que não tem lá livro de história, por exemplo. Na editora Y só tem livro de Ciências da Natureza. Então tá bem complexo a gente, como é que eu vou ter acesso a isso. Bom, tem uma forma facinha de fazer isso. Você vai escrever PNLD Objeto 3? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra ajudar vocês, porque eu tô aqui pra ajudar vocês. Mas você pode vir aqui e procurar, ó, pula tudo, tá? Esses anúncios que tem aqui, ó, anúncio, ó, tá vendo aqui tem anúncio? Pula tudo isso aqui, ó, vem direto nesse aqui, ó. www.gov.br, ó, escolha PNLD 2021 Objeto 3. Clica aqui. E eu vou vir parar aqui no site do Gov.br, do Ministério da Educação, com a questão do Objeto 3. Eu vou descer até embaixo, você pode ler esse aqui, tudo, né? E vou descer até embaixo e vou vir aqui no Acesse o Gui Online. É esse Gui Online que tá aqui, ó, tá? Na descrição. Esse aqui é o site, ó, vai tá pra vocês aqui embaixo. Clicou, foi lá. Assim como também vai tá na descrição o link pro meu site, meu site novo, meu site tá muito legal. Vou abrir ele pra vocês olharem aqui, ó. Aqui no meu site você vai ter acesso aos meus cursos, ao canal do YouTube, a vários planos de aula que eu tô criando aqui no canal, tá? Então tem muita coisa legal que você vai poder, né, conhecer de mim. E também você pode, né, procurar e me contratar pra fazer um curso aí na sua rede, na sua escola, um curso presencial, um curso online, né? É só vir aqui e entre em contato e mandar pra mim. Ou vem conhecer os meus cursos. O Cultura Digital Aplicada em Sala de Aula e o Projeto de Vida na Prática. Então bombando os cursos. E vem novidade por aí, pessoal. Pois é, vem novidade. Eu tô preparando uma mentoria, pois é, uma mentoria online, ao vivo comigo, tá? Que vai ser um curso, uma formação relacionada a metodologias ativas, relacionada a ferramentas digitais e sala de aula, onde a gente vai ter encontros ao vivo. Calma, eu vou trazer pra vocês. Tem que acompanhar o canal. Olha só. Aqui nós temos o Guia Digital do PNLD 2021. Então tem aqui o início. Por que ler o Guia? Então você pode, né, lendo toda essa parte aqui, tá? Pra vocês. Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje mesmo são as obras. Então, olha só. Olha quantos livros, quantas obras nós temos a escolher. Arte Visual, Dança, Filosofia, Física, História, Língua Portuguesa, Música, Sociologia, Biologia, Educação Física, Formação de Gestores, Geografia, Língua Inglesa, Matemática, Química e Teatro. Que demais! Mas como eu disse pra vocês, nem todas as editoras têm todas as obras. E como eu vou saber qual editora que tem a minha obra? Como eu vou ter acesso a essa obra? Tranquilo, pessoal. Aqui, ó, na apresentação mesmo, ó, você vem aqui e escolhe. Por exemplo, eu vou pra minha área. Claro, vou pra minha área. Melhor área de todas, né? Aqui, ó, História. Clico em História e vai abrir pra mim aqui o acesso a todas as obras do... E vai abrir o acesso a todas as obras do componente História. Como a gente pode ver aqui nesse... Como a gente pode ver aqui nesse... Como a gente pode ver aqui nessa página, só tem duas obras de História pra serem escolhidas. Por que isso, Heldo? Bom, simples. Muitas foram aquelas obras que foram encaminhadas, mas só essas duas foram aceitas pelo MEC. Só essas duas passaram pelo Crivo do MEC. E agora, se essas obras são boas ou ruins, cabe a você, professor, dizer. Eu não vou analisar as obras aqui, eu estou mostrando pra vocês como ter acesso a elas. Então nós temos duas obras de História. Aqui nós temos a obra Tempo, Sociedade e Cultura, um diálogo interdisciplinar. Essa obra tem o código ali dela e ela é da editora FTD. Os autores são Denise Mendes, Márcia Juliana Santos e Alberto Luiz Schneider. A outra obra de História é a obra da Moderna, Moderna Informação, que é de autoria de Felipe de Paula Góes Vieira, Marcelo Santos de Abreu e Isabela Soraya Sanabria. Bom, pessoal, além das obras de História, que outras obras nós temos aqui? Não sei. Se você vem aqui na lateral, só vem com o mouse, vai abrir todas, nós vamos ter todas as obras aqui. Vamos dar uma olhada, mas pra vocês nem todas as editoras tem todas as obras, tá? Então vamos dar uma olhada aqui pra ver quais tem quais obras. Arte Visual, nós temos cinco obras. Temos obras da Moderna, da Ática, mais uma da Moderna, da Editora do Brasil e da FTD. Vamos ver Biologia. Biologia tem cinco obras também, ó. Moderna, FTD, Brasil, RHJ e Moderna. Ótimo. Dança. Dança tem três obras. Nós temos obras da FTD, da Editora do Brasil e da Ática. Educação Física, só duas. Que é da Moderna e da FTD. Temos de Filosofia, então, obras da Moderna, FTD, Editora do Brasil e também da Moderna. São duas da Moderna de Filosofia. Formação de Gestores. Essa é muito importante pra você que é diretor, pra você que é vice-diretor, tá? Pra você que é coordenador pedagógico, tem bastante coisa interessante aqui. Ele tem toda a razão. Olha só. Moderna, Brasil, Moderna e FTD. Vamos pra Física. Física tem quatro obras. Nós temos aqui da Editora Sei, da Editora do Brasil, da Moderna e da FTD também. As que mais tem, pelo que eu estou percebendo, da FTD e Moderna. Geografia. Geografia tem seis obras. Tem obra da Editora Moderna, da FTD, mais uma da Moderna, outra da Moderna, tem três obras de formação pra Geografia da Moderna, da Editora Daniela Almeida Barroso e da Editora do Brasil. Nós temos também obras de história, a gente já viu as duas, né? Vamos ver aqui, língua inglesa, três obras. Tem Richemont Educação, Editora Moderna e do Brasil. Língua Portuguesa tem obras aqui, ó. Editora Moderna, Editora do Brasil e mais uma da Moderna. Nós temos Matemática. Só duas de Matemática. Editora do Brasil e da FTD. Além dessas, nós temos Música, que tem quatro obras. Temos obras da Ática, FTD, Editora do Brasil e da Moderna. Química, três obras, FTD, Moderna e Editora do Brasil. Sociologia são quatro obras. Uma é da Daniela Almeida Barroso. Nós temos obra da Editora do Brasil, da Editora Moderna e da FTD. E, por fim, Teatro. Teatro são duas obras, uma da FTD e uma da Ática. Como eu falei pra vocês, essa arte visual, dança, teatro, música, são relacionadas ao componente de artes. Beleza, Aldo, mas e agora como é que eu vou fazer pra ter acesso a essas obras? Pessoal, tem duas maneiras de ter acesso a essa obra. Uma delas é mais simples, mas ela não te dá todo o contexto. Eu vou começar por ela. Então, eu tô aqui na obra de teatro e vamos pegar aqui a obra da FTD. Se você clicar nessa obra, vai vir para uma análise completa da obra, que é feita tanto pelo pessoal da Editora quanto pelo pessoal do MEC. Então, aqui nós temos uma resenha, a descrição, tem a análise e como utilizar em sala de aula. Se você vir aqui em cima, você pode trocar de obra. Vamos ver a resenha dessa aqui. Então, as obras estão aqui. Vejam que são duas obras, então estão as duas aqui. Beleza. Como é que eu tenho acesso a ela? Aqui no canto tem, ó, Acesse o livro. Clicando aqui, você vai vir pra essa página. Aqui ele vai te pedir uma chave de acesso. Essa chave, você vai chegar no seu diretor, na sua diretora e solicitar a chave de acesso para verificar as obras do PNLD. A chave, você vai colar ela aqui e vai clicar em enviar e então você vai poder fazer o download da obra. É uma chave e serve pra todo mundo da escola, todos os professores e pra acessar todas as obras. É uma chave por escola. Ah, Heldo, mas eu não tenho essa chave. Não tem problema. Como é que a gente vai fazer, então, pra encontrar essa obra? Cara, muito simples. Você vai vir aqui, ó. Essa obra é de quem? Vamos ver. Essa obra aqui, de linguagens, é da Editora Ática. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir uma aba do meu navegador e vou escrever aqui, ó. Editora Ática. Objeto 3 PNLD. Tá? É só eu botar isso, ó. Objeto 3 PNLD. Editora moderna. Editora Ática. Simples. Clico aqui e ele vai abrir pra mim, ó. E vou pegar o primeiro, ó. Obras inscritas. A Editora Ática, a Saraiva e a Escipione estão juntas nessa maior, que é a E-Docente, tá? Então, é aqui que eu vou encontrar. Olha só. É só vir aqui, ó. PNLD 2021 Objeto 3 Ensino Médio. Abril. E eu vou procurar a minha obra. Eu quero falar qual mesmo que eu tinha escolhido lá, que eu queria ver. A obra de teatro. Então, tá aqui, ó. Teatro. Clico em ver a obra. E eu vou ter acesso à obra inteira aqui. Então, tem, ó, sobre o autor, sobre a obra. Tudo aquilo que a empresa está nos falando sobre ela. Eu vou clicar em ver o livro completo e vou ter acesso a essa obra em forma de PDF ou então em forma de EPUB. Ela vai estar aqui para eu poder analisar e averiguar. Olha só. Tá abrindo. Dois mil anos depois. Pronto. Tá aqui ela. Agora é só analisar a obra. Ah, mas eu quero ver outra. Vamos ver outra. Vamos ver outra. Vamos ver outra. Vamos ver aqui, então, a obra de matemática. Vamos ver a obra de matemática aqui. O que é que nós temos? Temos aqui a obra da Editora do Brasil. Como é que eu faço? Abro uma nova aba do meu navegador. Vou lá. Editora do Brasil. PNLD. Objeto 3. Aqui, ó. Ó, anúncio. Anúncio. Pulo os anúncios. Chegamos aqui, ó. Editora do Brasil. PNLD. Ensino Médio. Cliquei aqui. E lá vamos nós. Pronto. Aqui estamos. Aí eu deslizo e procuro. Eu quero matemática? Então vamos procurar, ó. Matemática. Tá aqui a obra. Vou clicar nela. E eu tenho a obra aqui. Então, vou clicar e navegue pela obra. E eu vou ter acesso à obra completinha no meu computador. Eu posso, então, baixar todas elas. Ter acesso a todas elas. E escolher aquela que eu quero mesmo. Faça a sua análise. Que eu tenho certeza que vai valer bastante a pena você ter esse conhecimento. E escolher, então, de forma coerente. Pessoal, então é fácil de fazer isso. É bem tranquilo. Você vai ali e vai ter acesso a todas as obras. Se elas são boas ou são ruins, é você que tem que decidir. Vamos fazer uma coisa agora? Vamos lá. Vai aqui embaixo e escreve o que vocês estão achando das obras do Objeto 3. Estão gostando? Não estão? Tem coisa boa? Não tem? Eu sou sincero em dizer que as de história estão deixando a desejar em muitas questões. Eu estou vendo muita coisa sendo deixada de lado. Temas importantes. E eu vou falar sobre isso no meu outro vídeo, quando eu estiver fazendo a crítica sobre a BNCC. Então, pessoal, é isso aí. Lembra aqui, ó. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, compartilha com todo mundo. E se você gosta mesmo do canal, clica aqui em seja membro. Você vai ter acesso a um grupo de Telegram direto comigo, onde eu respondo dúvidas, sugestões, aceito planos de aula e, claro, aquele drive maroto, um monte de plano de aula, que está lá editável para você colocar em prática no seu dia a dia. Valeu, forte abraço e se cuidem!